Música O que ele diz o tema? A caridade É interessante que Nós nos lembremos No conceito dos bons espíritos No conceito de Jesus No conceito do apóstolo Paulo O que era para eles caridade? Para nós Aqui encarnados Sempre quando se fala em caridade Nós já Pensamos Que caridade é Pegar um agasalho Um alimento Ou mesmo Dinheiro Qualquer bem material E levar A um nosso irmão Alguém que nós conhecemos E que esteve Com alguma necessidade Mas o evangelho Nos traz Uma visão assim Um tanto mais ampla Do que é A caridade Nós vamos Dar uma Uma lita no capítulo 5 Em parte do capítulo 5 Precisamente O item 6 A necessidade A necessidade da caridade Segundo O apóstolo Paulo O que é que ele Que ele nos diz Da caridade Ele nos fala assim Mesmo que Eu falasse Todas as línguas Mesmo que eu Tivesse o dom Da profecia Mesmo que eu Conhecesse Toda a verdade Mas se eu Não tivesse a caridade De nada Me valeria Mesmo que eu Pegasse todos Os meus bens E vendesse E distribuísse Aos pobres Se eu Não tivesse a caridade Para nada Isso Me serviria Só aqui Nós já vemos Uma diferença Entre Dar alguma coisa E ter caridade E é interessante Que Por se eu Vender tudo Que eu tenho E doar Para as pessoas Não me serve Mas aí Ele nos coloca Uma condição Tudo depende Da nossa intenção E da forma Como nós Fazemos isso Porque muitas Das vezes Nós Damos alguma coisa Mas Temos o cuidado De fazer com que Os outros Vejam Aquilo que nós Estamos fazendo Isso não é caridade É um dos cuidados Que é necessário Que nós Tenhamos Com relação A essa questão A caridade É paciente É branda É bem fazer A caridade Não é invejosa Não é temerária Nem precipitada Não se enche De orgulho Não é Desdenhosa Não cuida De seus interesses Não se agasta Nem azeda Com coisa alguma Não suspeita mal Não se rejubila Com as injustiças Mas se rejubila Com a verdade Tudo suporta Tudo crê Tudo espera Tudo sofre Interessante O que é Já um conceito De caridade Será que nós A fazer alguma coisa Em benefício De alguém Já Temos conosco Alguns desses Sentimentos Ou nós Quando fazemos Algum Algum benefício Nos preocupamos Com o que A pessoa vai fazer Daquela ajuda Que recebeu É muito comum A gente ouvir Relatos Olha Foi distribuído Tantos cobertores As pessoas Estavam com frio E tal Mas no outro dia Estava tudo jogado Os cobertores E tal A pessoa não fez Bom uso Daquilo que Que lhe foi dado Essa preocupação Não cabe a nós Seria interessante Que não fosse assim Nem conosco Nem com nossos irmãos Mas Nós temos que olhar Qual é o estado De consciência De um irmão Que faz isso Se ele realmente Está num bom estado De consciência Agora Estas três virtudes A fé A esperança E a caridade Permanecem Mas dentro de elas A mais excelente É a caridade São Paulo Na primeira epístola Aos Coríntios 13 7 e 13 No item 7 Logo na sequência De tal modo Compreendeu São Paulo Esta grande verdade Que diz Quando mesmo Acima até da fé É que a caridade Está ao alcance De toda a gente Do ignorante Como do sábio Do rico Como do pobre E independente De qualquer crença Particular Então Por que que Paulo Já nos colocou A caridade Como a mais Importante De todas Essas virtudes Porque para se fazer Caridade Não é preciso Que se seja rico Materialmente falando É importante Que se tenha disposição Porque caridade Não é doar Doar é esmola É uma outra coisa Caridade Caridade É poder ouvir É ser paciente É quando nós Formos abordados Por alguém Que quer falar Alguma coisa Que quer desabafar Que as vezes Nem sabe Certamente O que quer Nós nos perturbamos Mas caridade Não perturba Que é uma forma De caridade Difícil de ser Praticada É a caridade De poder ouvir Aqueles que estão Em estado De desequilíbrio Maior Aqueles que Querem ouvir Uma palavra De consolo De esperança Uma palavra Amiga E nós Na correria Da nossa vida Nos planos Que nós Traçamos Para Para a aquisição Do nosso Diríamos aí Da nossa Sobrevivência Material Nós Não definimos Um tempo Da nossa vida Para Para fazer isso Se alguém Nos abordar Na calçada Na via Pública O que Que nós Vamos dizer Em geral Olha Estou sem tempo Estou atrasado O tempo está corrido O meu dia está cheio Geralmente é isso É evidente Que Nós não temos Que prejudicar O nosso trabalho Por conta De ouvir Alguém Na rua Mas nós Podemos Dedicar Parte Do nosso Tempo A ouvir As pessoas Que tem Precisão Seja no Abrigo Seja no Asilo Seja Na cadeia Que também É um local O que As pessoas Tem muitos Problemas Mas tem Outros Tem outros Locais Mesmo No nosso Trabalho Às vezes Alguém Quer Desabafar Quer Falar Alguma Coisa E nós Não temos Tempo Faltamos Evidentemente Com a caridade Ou às vezes Nós ouvimos Alguma Groceria E ficamos Irritados Ficamos Bravos Respondemos Estamos Nos vingando Praticamente Porque Algo Que Nos foi Falado Nos ofendeu Mas Por que Nos ofendeu Eu lembro Sempre Do De um Fato Que ocorreu Com Chico Xavier Que uma Pessoa Veio Se desculpar Com ele Olha Chico Eu queria Pedir desculpa Para você Porque Uma determinada Vez Não sei Se você Se lembra Eu falei Tal coisa Para você Ele falou Mas você Não tem Que me Pedir desculpa De forma Nenhuma Aí a pessoa Falou Não Não Mas eu fiz Tal coisa Assim Assim Eu preciso De pedir Desculpa Não Não Eu nem Me ofendi Portanto Se você Não se ofendeu Eu pedi desculpa Por que Mas se nós Nos ofendemos É sinal Que ainda Nós estamos Longe De Francisco Xavier Mas se Jesus Fosse se ofender Por todas As ignorâncias Nossas As ignorâncias Da humanidade Com relação Aos seus ensinamentos Ao tempo Que ele espera Por nós Se os bons Espíritos Fossem se ofender Cada vez Que nós Escorregamos Na vida Se eles Fossem Se aborrecer O que seria De nós Aonde Que nós Estaríamos Colocando A benevolência Que é Uma face Da caridade A benevolência É uma face Da caridade Cada Espírito Estando Na matéria Ou fora dela Encarnado Ou na Exidade Tem seus Superiores Que o guiam Que Os ensina Tem seus Iguais E tem aqueles Que estão Abaixo Se os Superiores Nos instruem E nos ensinam O que cabe A nós Com relação A aqueles Que estão Abaixo de nós Da mesma Forma Um dever De os Instruir E os Ensinar Mas quase Em geral Se ouve Muito As pessoas Falarem assim Olha Eu trabalhei Eu lutei Tanto Eu economizo Tudo isso É justo É verdadeiro Eu Desenvolvi A minha Inteligência Tudo isso Eu sou Previdente Tudo isso É justo É verdadeiro Mas Os bons Espíritos Também Não são Previdente Não são Inteligente Não são Tudo isso E nem por isso Nos abandonam Então Cabe a nós Quando Fomos abordados Seja qual seja A situação De um irmão Nosso Seja ele O usuário De alguma Coisa Ou não Seja ele Perante a lei Um comprometido A lei Dos homens Porque comprometido Perante a lei De Deus Somos todos Nós Podemos Às vezes Nessa encarnação Não estarmos Comprometidos Perante a lei De sociedade Mas em Encarnações Anteriores Uma vez Que somos Espíritas Uma vez Que cremos Piamente Na reencarnação Temos Que admitir Que podemos Também Ter cometido Os mesmos Delitos Que nossos Irmãos Cometeram Continuam Cometendo Mas quem Nos garante Que nós Não podemos Ainda Cometer Nós não somos Perfeitos Longe Mas muito Longe Disso Por isso Que o evangelho Nos instrui Dessa forma Para que nós Com relação A nossos irmãos Mais necessitados Sermos indulgentes Da forma Que os bons Espíritos São Conosco Se nós Queremos Que os outros Nos compreendam Da mesma forma Cabe a nós Também Também Essa compreensão Na sequência Do evangelho O item 8 Aborda Uma situação Da qual É muito interessante Que seja analisada Fora da igreja Não há salvação Fora da verdade Não há salvação Será que Fora da igreja Não há salvação Como que nós Entendemos isso Fora da verdade Não há salvação O que é O conceito De igreja Para nós O templo Esse dogma Fora da igreja Não há salvação É um dogma Antigo Trazido Pela igreja Dominante Da época Católica Que provavelmente Nós fizemos Há muito tempo Parte Desse contexto E os nossos irmãos Ainda trazem Esse conceito De fora da igreja Não há salvação Bom Se assim fosse Estaríamos Nós todos perdidos Mesmo porque Nós não estamos Naquela igreja Mas nossos irmãos Evangelicos De qualquer outra Crença Ou seita Também Estaríamos perdidos Porque também Não fazem parte Daquela congregação E fora do espiritismo Há salvação? É claro que há Assim como Fora da igreja Há salvação Não cabe A nós Espírita dizer Fora do espiritismo Não há salvação Isso é um erro É um erro muito grave Mesmo porque Jesus disse Que nós Nos salvaríamos Pelas nossas obras Não por estar No espiritismo Não por conhecer O espiritismo Isso de nada Nos vale Pelo contrário Nos compromete Porque é uma ciência Que nos traz luzes Então Ela tem que vir Acompanhar Das obras A primeira É o nosso equilíbrio Nós adquirimos Um bom equilíbrio Pessoal Para depois Interagir Não tem como Nós interagirmos Se nós Não estivermos Equilibrados O primeiro É a nós Compreendendo A doutrina espírita Nós Adquirimos O nosso equilíbrio Mas como Aceitando Com normalidade As diversidades Da vida As dores A perda De um emprego As dificuldades No lar A família Porque Me lembro ainda Que recentemente Falei aqui Que O familiar É o nosso credor É aquele que está ali Do nosso lado Onde está o devedor Está o credor É a lei de Deus Todos Que estão conosco São nossos credores Portanto Cabe a nós Adquirirmos Esse equilíbrio Procurar Uma boa Convivência Para que Compreendamos Definitivamente O que é Caridade O que é Verdade O que é Igreja Fora da Igreja Não há salvação Conforme a gente Já ouviu Isso não é Uma verdade Porque coloca Irmãos Contra irmãos E por isso Nós Conhecemos Algumas brigas Seculares Um exemplo Bastante claro Numa das colônias Inglesas Irlanda Irlanda do Norte Alguma coisa assim Os protestantes E os católicos Não se dão Verem Constantemente Em atrito Porque uns Acham que estão Com a verdade Os outros Acham que estão Com a verdade Mas se comparar Ao que Jesus Ensinou Não há Verdade Nessa Mas Quem Dentre os Humanos Pode Alegar Que está De posse Da verdade O que é A verdade Para nós Espírito A cada dia Novas ideias Novos conceitos Vão surgindo E vão derrubando Velhos conceitos Com equívocos Vai se compreendendo Melhor o mundo Vai se compreendendo Melhor A estadia Da humanidade Aqui A sua evolução Há dois séculos Atrás Os conceitos Eram Outros Muitos Preconceitos Né Se numa família De branco Entrasse um negro Era motivo Até para a morte Né Se numa família Abastada Entrasse um Materialmente Pobre Ou pensasse Em fazer parte Da família Era motivo Com a desordem Total São ideias São conceitos Que vão mudando Agora Nós Os espíritos Podemos dizer Que estamos De posse Absoluta Da verdade Mas de forma Alguma De forma Alguma Nós somos Carentes De conhecimento De evolução A verdade Absoluta Só é dada A conhecer A espíritos Evoluído Mesmo porque No nosso Atual Estágio Compreender A verdade Absoluta Não vai Nos ajudar Muito Nós Conhecemos Uma verdade Relativa Para nós Basta Para nós Basta Por isso Que Jesus Falou Em parábolas E Os apóstolos Questionando O mestre Perguntaram Mas Por que Mestre Você fala Em parábolas E aí Ele diz A voz É dado Conhecer A verdade A eles Não Mas Será que Hoje Se nós Pegarmos As parábolas Do evangelho Reunirmos Reunirmos Diversos Líderes Religiosos Para que Interpretem As parábolas Do Cristo Nós vamos Ter um Denominador Comum? Não vamos Nós vamos Ver uma Diversidade De interpretação Se tiver Uma diversidade De interpretação Teremos Uma diversidade De vivência E de prática Então Nós ainda Não estamos De posse Da verdade Conhecemos O caminho Conhecemos Sabemos Qual é O caminho Sabemos Nos lembramos Sempre Qual é O caminho Não Eu sou O caminho Eu sou A verdade Eu sou A vida Disse O mestre Ninguém Vai A paz Se não Por mim Há muitos Caminhos Nós Perambulamos Por todos Eles Mas Caminho Verdadeiro Só existe Esse Um Jesus Mas Será que Nós Temos Condições De Trilhar Já O caminho Que Jesus Trilhou Ainda Essa semana No dia Do estudo Falamos Do cordeiro De Deus Que tirou O pecado Do mundo A gente Ouve muito Isso Mas Jesus Não tirou O pecado Dos homens Jesus Veio E apontou Um roteiro E disse Olha Aquele Que fizer Isto Vai Ao pai Não foi O sangue Derramado Do Cristo Que Cobriu Os pecados Da humanidade Não Isso é um engano Um grande engano Que vem De tempos Remotos Muito antes De Moisés Quando A humanidade Tinha muitos Deuses E ainda tem Até hoje Que ama Muito carro Tantas outras Coisas Então São deuses Ainda Se desse Um trovão E Acontecesse Alguma coisa Mais grave Já se Sacrificava Uma pessoa Uma virgem Se oferecia Para se Apaziguar Os deuses É claro Que alguém Escolhia Outro Ele nunca Aponhava O pescoço dele Isso Pergurou Por muito Tempo Havia Também A prática De sacrificar Animais Para Apaziguar Os deuses Olha Deu uma Seca Deus Está Deus da chuva Então Está Contrariado Vamos Sacrificar Alguns Animais Para Acalmar Os deuses Por conta Disso As igrejas Eram cobertas De urubu e corvo Em cima E os altares Banhados de sangue Quando deixou De ser De seres humanos Passou a ser De animais E Nos últimos Tempos O cordeiro Que é o carneiro Que nós conhecemos Que era Era um hábito De se criar Naquela época Na palestina Se criava muito O cordeiro E Um animal Que Não faz escândalo Nenhum Quando é sacrificado Por conta disso Já pecaram Jesus Como cordeiro Acompanhando Esse Esse pensamento Colocaram Jesus Como cordeiro Que tirou O pecado Do mundo É claro Que Nós sabemos Que isso Não é verdade Mas temos Irmãos Que ainda Acham Que isso É uma verdade Mas não é Primeiro Que o conceito De pecado Tem que ser Analisado De uma outra Forma Nós somos Aprendizes Acertamos E erramos Nós somos A soma Das nossas virtudes E dos nossos Equívocos Quanto mais Nós acertarmos Melhor Seremos Cometemos Erros Perante a Lei de Deus Aos quais Teremos que Vivenciá-los E superá-los Para sermos Bão Até um Dia Nos tornarmos Perfeitos Mas no Livro dos Espíritos Kardec Não podia Deixar De De Questionar A questão Da caridade Conforme São Paulo Havia Deixado Em suas Epístolas E que foram Inseridas Nos Evangelhos E aí Ele fez A seguinte Pergunta Na Questão 886 Do Livro dos Espíritos Intitulada Caridade E amor Do próximo Qual O verdadeiro Sentido Da palavra Caridade Como a Entendia Jesus Ele perguntou E eu vou Adiantar Para que vocês Tenham a ideia Ao Espírito São Vicente De Paulo Essa pergunta Foi endereçada Ao Espírito São Vicente De Paulo Qual o Verdadeiro Sentido Da palavra Caridade Como a Entendia Jesus Veja bem Benevolência Para com todos Indulgência Com as imperfeições Alheias E perdão Das ofensas Está vendo Como que caridade É diferente Do conceito De doação Diz Mó Indulgência Benevolência Perdão Das ofensas Nós Já estamos A esse ponto De perdoar A aqueles Que nós Consideramos Que nos Ofenderam Ou nós Ainda Expressamos Aquele sentimento Olha Eu te desculpo Mas se ele For atropelado Ali na esquina Para mim É indiferente Isso vai Perdar Isso é Vingança Nós Não vamos Lá E praticamos O ato Porque nós Não temos Coragem Mas Intimamente O que é Mais importante Nós pensamos Assim Eu não Creio Que estou Falando Alguma bobagem Aqui não Com raríssimas Exceções Mas nós Pensamos Dessa forma Alguém Fala Um monte De desequilíbrio Para nós Não Está bom Está bom Se desculpe Vai embora Aí Atropelado Ali na esquina Nem lá Veio o voo Só podia Dar nisso Olha que Pensamento Eu não Penso Assim É um Meu irmão Devorar Por ele Da forma Jesus Nos ensina Devorar Por ele E aí Logo Na sequência O amor E a caridade São complemento Da lei De justiça Porque amar Ao próximo É fazer-lhe Tudo o bem Que está Ao nosso alcance E que gostaríamos Que nos fosse Feito A nós Mesmos Tal é O sentido Das palavras De Jesus Amar Dos uns Aos outros Como irmãos Nós Nós Nos amamos Como irmãos Filho Do medo Pai Não Nos amamos Como irmãos Nem Com sanguíneo Imagina Eu nem sei Quem é a família dele Por que Que eu tenho Que me preocupar Com ele Bom Devo me preocupar Com todos Porque os bons Se preocupam Conosco Porque Jesus Se preocupa Conosco E se devemos Nos preocupar Com eles Porque os bons Se preocupam Com todos nós Não há motivo Melhor Do que esse Para nós Emitirmos Bons pensamentos Para equilibrarmos As baixas Vibratórias Do nosso planeta Tudo funciona Em ondas mentais Os bons pensamentos Produzem Uma onda mental Os pensamentos Negativos Produzem Uma onda mental Negativa Então nós Temos que tentar Participar Desse trabalho De equilíbrio E o método É esse Bons pensamentos Contribui Para a paz Universal Para a implantação Do reino De Deus Na terra Que ainda Está longe Porque nós Conhecemos A nossa comunidade Mas nós Vemos pela televisão Desordens Totais Locais Que nós Nem amarrados Ficaríamos lá Nós escolheríamos De forma alguma Locais Desse gênero Para nós Residirmos Por maior que fosse O salário Que nos oferecêssemos Nós não iríamos Olha Você quer ir no Iraque Eu te dou um salário De tantos mil Não De jeito nenhum Se fosse na Inglaterra Nos Estados Unidos Na França No Canadá Na Suíça Mas no Oriente Médio Nem pensar Conhecemos A instabilidade Emocional Daquela região Deus Do cristianismo Então Diante Dos ensinamentos Do Cristo Diante Dessa Desse tema Fora da caridade Não há salvação Cabe a nós Cabe a cada um de nós Conquistarmos A nossa salvação Através das práticas Das boas práticas Cristãs Da dedicação Da renúncia Da renúncia De muitos Hábitos Que nós Ainda Animamos Em nós Que nos atrapalha A ver nossos irmãos Como irmãos O orgulho E a vaidade Faz com que nós É pessoal É pessoal Achamos que somos melhores Do que os outros Então por que Que eu vou fazer Alguma coisa E outra Eu corri atrás Para conquistar O meu espaço Mas foi permitido Por Deus Que o meu espaço Acontecesse na minha encarnação As minhas dores Os meus Sofrimentos São meus Não tem nada a ver Com meus irmãos Eles não são culpados Não servem de motivo Para que eu deixe De fazer alguma coisa Completando O que Raul Teixeira Tinha dito Ele disse que Ele separava O tempo dele Da seguinte forma Às sete horas da manhã Me encontro na faculdade Sou funcionário público Até a noite Estou disponível Para a faculdade Volto para a minha casa Vou para a casa espírita Nas minhas voltas Nos meus feriados Nos meus finais de semana Viajo Para o Brasil Para fazer as palestras E o meu lazer É poder servir Porque Todo aquele Que enterra O seu tesouro aqui Já sabe Que será comido Pelo ferrugem Conforme Jesus Nos ensinou E ele Já com o pensamento De secultar o tesouro Do outro lado Aproveita As suas horas De folga Para trabalhar Em benefício Da unificação E da divulgação Do Espiritismo Nos trazendo Conhecimentos Mais evoluídos Mais bem elaborados Ensinamentos Que também Por sua vez Auxilia Na nossa caminhada Nós Provavelmente Não estamos ainda Em condições Dessa renúncia Total De Raul De Divaldo De Chico Xavier Mas já podemos Renunciar A alguma coisa Se não Um domingo inteiro Mas quiçá Uma hora E a hora Por que não A caridade Nos convida E não há Exemplo maior De caridade Do que aquele Que foi praticado Por Jesus Deixou-se Pregar Na cruz Para nos dar O exemplo De que O caminho É de amor É de renúncia É de compreensão Para com todos nós Música Legenda Adriana Zanotto